E aí, Me Johnson aqui. Hoje eu quero compartilhar algo com vocês. Grandes construções, como grandes shoppings, grandes mansões, levam tempo para ser construído. Não são do dia para a noite, porque precisam ser construídos colocando tijolo por tijolo. E a nossa vida é a mesma coisa. Talvez aquele resultado que você ainda não alcançou é porque falta colocar em prática pequenas atitudes. E uma coisa eu te digo, pequenas ações trazem grandes resultados. Pense nisso, porque isso faz parte da vida.